E aí galera, mais uma noite de trabalho, hein? Bora lá trabalhar, bora trabalhar, bora trabalhar. Hoje é quinta-feira, hein? Quinta-feira ainda, meu Deus. Trabalhar, galera, trabalhar, trabalhar. Ó, escuridão. Ó, galera, pra parar aqui, ó. Mas não vou parar, vou passar direto. É isso aí, galera, indo pro ponto do ônibus, né? Mais uma noitada de trabalho. Tem que trabalhar, gente. Não é fácil, né? Trabalhar já tá sendo difícil, imagina. Se não trabalhar, então, né? Eita, nós. A igreja é a Assembleia de Deus, galera, vocês tão vendo? Tem uma igreja é a Assembleia de Deus na frente. Vocês tão vendo, galera, esse celular que é meu, esse que é um, é o Moto, Moto G-Pray 9. É o melhor que o meu Xiaomi. O Xiaomi, você grava vídeo com ele à noite, sai tudo, é escuro. Ó, esse meu top celular pra gravar à noite, hein? Xiaomi. O Xiaomi, ele é, à noite ele não presta, durante o dia ele é bom. Mas se você pensar em gravar à noite, galera, o peso não será ruim pra gravar à noite. O negócio do Xiaomi é, o, aliás, o Motorola aqui, o bem, o Zantidinho é bom demais. Dá pra vocês verem. Mais imagens dele, top. Mais imagens dele, ó. Mais imagens dele, ó. Mais imagens dele, ó. Mas imagens dele, ó. Dalanda-era pra gravar à noite, aí. Obrigado.